está ligado ao canal Combate. Entendeu? E assim que eles fizeram um documentário de muito mau gosto. Peguei só uns pedacinhos e entendi. O que eles não entenderam é que quem faz, quem faz, quem escreve a história é quem a fez, é quem saiu um vencedor. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara vai entrevistar perdedor Hugo Duarte, Valide Ismail, Eugênio Tadeu. Quem são esses caras? Pra dar entrevista pra falar do Ryan. Três bundas sujas, rapaz. Porra, entendeu? Três caras sem moral pra nada vão querer falar quem é o Ryan. Foram entrevistar aqui pra dizer quem é o Ryan. O Ryan foi o cara mais incrível que eu já conhecia. Sabe o que acontece? As pessoas geralmente estão acostumadas a todo dia levar lixo na cara e ficar calado. O Ryan, meu amigo, nunca levou. Se ele achasse que tu merecia um soco na cara eu ia tomar um soco na cara. Ele era honesto. O que não existe hoje. O Ryan saiu do apartamento onde morava no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo descalço, vestindo uma bermuda e com uma faca na mão. Daqui ele começaria uma trajetória de incidentes. Na rua, Ryan bateu no vidro de um carro entrou no banco de trás e teria ameaçado o motorista com uma faca no pescoço. O motorista conseguiu fugir e o lutador assumiu o volante. Ryan tentou então roubar uma moto. O motoqueiro reagiu e o lutador logo foi cercado por um grupo de 30 motoboys. Ele foi agredido e dominado até ser preso pela polícia. Naquela época, eu odiava ele como o diabo odiava. Chama pra cá, eu tô te esperando aqui, ó. Eu vou te meter a mão na cara aqui, Paraíba. Tu é frouxo, rapaz. Tu é feio e frouxo. Feio e frouxo. Entendeu? Esse cara não existe, malandro. Malandro. Só que o Valide era muito polêmico. O Valide era muito engraçado com aquela orelha dele. Eu também não era uma flor que se enxerga. Eu não era um... Eu só era um cara muito justo, mas eu era, porra, doido de pedra também. Mas só que eu tocava o terror com quem merecia. Você vai mostrar aí o pedaço? Mostra o pedaço que o pessoal vai se divertir, bicho. Eu não sou ele que veio de Manaus. Eu vou te mostrar quantos povos faziam a canoa. Vou te botar dentro dela. Vou te mandar de volta para o Iguaçu, Paraíba. Vou te matar de porrada, rapaz. Seu homem, vem aqui, rapaz. Vem aqui. Ele toma bomba desde 90. Entendeu? Bomba, esteroide, pra quem não sabe. Que mata... Foi histórico na minha carreira porque eu já abri. a porta dos desesperados, né? Mas nesse dia eu abri duas portas esperadas. Uma saiu Valide e a outra saiu Raia. A audiência foi lá em cima. Campeão de audiência. Primeiro lugar de audiência. Foi o pior ser humano, a pior rivalidade que eu conheci. A pior índole que eu conheci. Tem que ter um coletor de impostos, meu filho. Entendeu? E o Raia fazia isso como ninguém. No entanto que esses frouxos aí andavam tudo caladinho e quieto. Vai contar a história pra mim? Entendeu? Agora todo mundo quer falar alguma coisa aí. Vou avisar o seguinte, a porrada come, hein? A porrada come a hora que for, aonde for, hein? Começar a falar gracinha aí, a gente vai lá alguma visita, hein? E eu vou estar no comando. Gente, a minha vida sempre foi uma vida de combate. Eu nunca fugi de uma luta. E o que aconteceu na festa da Bad Boy? Na festa da Bad Boy, já vou fazer uma festa da Bad Boy. Eu desfio a Bad Boy em São Paulo, se não me engano, em 99. 98 ou 99, eu acho que 99. E os dois se estranharam no bestiário. Você e o Ryan, Ryan Gracie, se estranharam no bestiário. E depois do bestiário, a gente saindo do bestiário, que ficam, os dois se pararam, então, acontecendo o bestiário, eles se pegaram, se agarraram, se atracaram lá, mandou as duas e o Ryan dormiu. Deu uma dormidinha, dormiu um pouco pior. E esse vagabundo, falou que eu nunca fiz nada. Eu sempre resolvi minhas paradas até o final. Entendeu, Renzo? Eu sempre resolvi. Ele fez um vídeo falando que eu nunca me empreendei, que eu, pô, que esse aí é aquele. Eu sempre me empreendei para os problemas. Não, o que aconteceu é o seguinte, o Ryan procurou. O Ryan estava lá, sempre caçando. Sempre caçando. Ele encontrou, ganhou, ele não se encontrou e dá a procura. Porque eu não gosto de falar, porque ele acabou do lado. Encontrou. Mas como o Renzo fica inventando histórias, eu tive que falar. E esse aqui é uma certeza. Mas eu acho que o Renzo não estava lá, então ele não foi falar nada. Eu estava. Não, ele não pode mentir para todo mundo querer mentir o tempo todo. O Renzo Grace, a Iena Fake News, continua mentindo. Tem que perguntar dele quando ele vai querer sair na porrada. Porque eu já falei para ele que eu vou bater nele de graça. Mas ele tem que falar o dia. כש speakers ihacin, you 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 Yeah